O Bruno, tu acha que eu compro uma machete ou uma mini-hakes? Machete! O Bruno, o Bruno! Machete é muito caro! Tanto faz! Compa o que tu quiser! Me diga, me diga qual que é mais rico! Já jogou com mini-hakes? É, já joguei com os dois! Errou! Errou! Ah, filha da puta! Vire na sala! Me diga! Eu preciso de... Ah, filha da puta! Como o papai ou o Bruno, o Berstein, a Straschnath, a Brava! O cara virou e veio me dando facadas, esse filho da mãe! Bruno, já fez até, mano? Eu já! Ah, mentira! Bruno, tem que ter... Tem que ter esse, filha da puta! Eu tem que ter... Vire na sala! Tem que ter pra amanhã? Não sei, acho que não... Alguém escreveu uma coisa estranha no chat ali, velho! Vire na sala! Vire na sala! Vire na sala! Ahhh... Que delícia! Iis! Recarega, não! Recarega! Bruno, cuidado, Bruno, atrás de ti... Bruno, ai, 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 uma bomba chinesa! A bomba foi plantada! Aaaaah! Surpresa, m****! E plantona sozinho Não, ele não tá sozinho O cara pode vir em cima de ti, né? Eu sei Vem, aquele não vai ver o Bruno Oi coelho Bruno Oi? Bruno Oi coelho Ali Bruno, ali Bruno Ahhhh Eeeeeee Ooooooooooo Ah, vá merda Porra Vá merda Ah, caí, não vai dar pra pegar o cara passando Eu também caí O cara já passou? Por culpa do Bruno Tem ninguém passando, velho Quer mexer aí, Bruno? Não tu, Bruno, outro Bruno Bruno assassino Quer mexer, Bruno assassino? Quer mexer, Bruno assassino? Não, eu nem falei nada, tu é Bruno? Não, obrigado Turma na tua casa? Depois, talvez Como assim? Eu não passo no vidro, velho, tá louco? Pô, velho, se o cara Se esse cara morrer pro cara Eu vou me irritando O cara pegou a costa do outro Ele me matou E aí, esse Bruno aí também Quase Ih, o cara ligou totalmente erado Ih, o cara ligou totalmente erado Ih, o cara ligou totalmente erado Morreu Lá em cima, lá em cima E ninguém se fodeu Eita, morreu Que burro Que burro Por favor, alguém que está do meu lado Por favor, saia 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 do meu lado Obrigado Tem certeza que tu não quer mais cheio? Agora não, mais touch A próxima Ah, tem 7 bala A próxima E ele é do sertão E aí, Marcos Agora que pegar minha peixeira Ah, não Minha carabina brava aqui, bicho Como assim? Eu pego a minha carabina É que eu achei que tá cero, velho Ah, buceta da tua mãe, velho A peixeira da tua mãe Não, não é isso Peguei o cara de machete, meu Ia acertar na segunda Ele me matou no último segundo Eu acertei a Yates no cara, velho Eu acertei a Yates no cara, velho